Quando a lama E que eu vim embora Carregando a minha dor Hoje eu mando um abraço pra ti pequenina Paraíba masculina Mulher macho, sim senhor Paraíba masculina Mulher macho, sim senhor Eita pau-pereira Que princesa já rogou Eita paraíba Mulher macho, sim senhor Eita pau-pereira Meu bodoque não quebrou Hoje eu mando um abraço pra ti pequenina Paraíba masculina Mulher macho, sim senhor Paraíba masculina Mulher macho, sim senhor Quando a lama virou pedra e manda caro secou Quando o ribaçã de sede bateu o asa e voou Foi aí que eu vim embora Carregando a minha dor Hoje eu mando um abraço pra ti pequenina Paraíba masculina Mulher macho, sim senhor Paraíba masculina Mulher macho, sim senhor Eita, mulher macho, sim senhor Eita, mulher macho, sim senhor Mulher macho, sim senhor Mulher macho Sai pra lá, peste Sim senhor Mulher macho, sim senhor Mulher macho, sim senhor A CIDADE NO BRASIL